E agora está aqui ao meu lado a Cláudia, sócia proprietária da Medical, que ela vai explicar um pouquinho pra gente exatamente o que é e como funciona a Medical. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Maíta! Obrigada por ter você, né, pra dar essas explicações sobre a Medical pra todos os nossos telespectadores. Eu que agradeço estar aqui hoje. Bom, pra começar, o que é a Medical ou o Medical, tanto faz? É, tanto faz, Maíta. O Medical é uma prestadora de serviço na área da saúde, onde possibilita os clientes dela a fazerem consultas, exames e alguns procedimentos médicos com valor acessível e bem diferenciado do mercado. Ou seja, é uma intermediadora entre você e o seu médico. Exatamente. E qual é o diferencial da Medical? O diferencial é que nós não temos carência. Isso é ótimo, né? É, pois é, que é muito importante. Nem para o titular e nem para os seus familiares. E também o valor da mensalidade no Medical, que é bem acessível pra toda a família. Bom, a gente não vai detalhar aqui, porque nem daria tempo, mas você tem o site aí no seu vídeo. Fala o site pros nossos telespectadores. O nosso site é www.medicalcard.com.br Isso, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão dos valores. Pra atender a família toda, qual é o valor desse intermediário? Maíta, exatamente o valor é, com 70 reais você consegue utilizar os nossos serviços. A família toda. Tanto você como a família. Mas além das consultas, o que a Medical oferece a mais? Nós temos exames de laboratórios, nós temos exames de imagem, fono, psicologia, ortodontia, odontologia e muito mais, Maíta. Bom, tudo o que você precisa pra cuidar bem da sua saúde, né? Isso mesmo. Bom, e vocês têm um leque grande de profissionais que fazem parte desse serviço. Hoje nós temos uma ampla rede de médicos, com mais de 300 médicos nos atendendo, além dos laboratórios, clínicas de imagem, né? Olha só, há 16 anos que vocês estão no mercado, né? E quais as cidades que vocês atuam? Aracatuba? É, hoje nós estamos em Aracatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e também Mirandópolis. E as empresas, né? Você aí, o empresário que está nos assistindo, vocês também têm empresas que fazem parte desse serviço? Sim, hoje nós estamos com mais de 35 empresas parceiras, né? Porque aí o beneficiário é o funcionário. Isso, o funcionário e a sua família. E a família inteira também é do funcionário? Olha só, essa família consiste em marido, mulher, filhos, solteiros, pai, mãe e sogro e sogra também, né, Ita? Uma família, a grande família, né? Bom, Cláudia, gostaria de agradecer a sua participação. Faltou você falar alguma coisa? Quer deixar mais algum recado para os nossos telespectadores? Quero agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui da empresa medical. E queria convidar a todos para que venham tomar um café com a gente, venham conhecer a nossa empresa e saber mais detalhes sobre o medical. Gente, vale a pena mesmo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e a gente vai se ver aí, né, nos outros sábados que a partir de agora vocês fazem parte da família do Por Você, que está no ar há 14 anos exatamente falando isso. Viver bem, né, viver melhor, cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. Vocês só vão agregar conosco, ok? Obrigada.